Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Ice Scream 6, novo solveteiro do mal. Mas, Renatinha, você já venceu? Não, galera. Eu venci sem o Rod, né? Sem o Rod, sem o Mini Rod, sem a cuspideira, né? Que eu chamo a namorada do solveteiro. Agora, que a gente já tá um pouco mais esperto na fábrica, eu quero ver se eu consigo vencer com ele presente, galera, no nível normal. É isso mesmo. Então, galera, já vai deixando de palavra secreta pra me ajudar a vencer. As primeiras pessoas a comentarem vencer vão ganhar um belo coração. Mas eu tenho que deixar também o quê? O quê? O likezão. Comentou vencer? Comentou? Deixou o likezão? Se inscreveu no canal e ativou o sino? Então, bora pro game. Ó, tava no fantasma, né? Foi a última vez que a gente jogou. Vou colocar no normal e bora lá. Galera, já não foi fácil, né? A gente vencer no nível fantasma. É, como vocês podem ver aí. A julgar pela quantidade de comida. Esses dutos devem levar a gente a algum lugar. Eu achava que a gente não precisava jogar com o Jay. É óbvio que a gente precisa jogar com o Jay, né? Depois que eu venci, a gente viu. Com o Jay e com o Charlie, né, galera? E agora, onde estará a Lisa? Não sei. A Liz, né? Que eu falo Lisa. Bom, vamos lá, galera. Vocês já conhecem muito bem essa partida aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir se comunicar com os nossos amigos. Vencer. Sem, sem, é... Sem o que, Renatinha? Sem morrer, né? Beleza, galera. Bom, a gente sabe que pra vencer, o mais importante, primeiro, primeiramente, é a gente conseguir, galera, a máscara do Rod. Porque aí... Ah, meu Deus, aonde eu vim parar? Eu já vou pegar a moeda, então. Já vou pegar a moeda? Que tem um canto que a gente precisa pegar a moeda, né, gente? Aonde é? Na cozinha. Ai, Mini Rod! Meu Deus! Eu ia já pegar a moeda, mas o Mini Rod me viu. A moeda pra gente colocar nessa sala. Então, voltei pra cá. Beleza, galera? Ali tem outro Mini Rod. Vamos seguindo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ali é onde a gente precisa abrir a porta. Ai, meu Deusinho do céu! Aqui é onde a gente saiu. Vamos lá, galera. A gente tem que achar, eu acho que é ali, ó. A parte do Minigame. Beleza. Essa é a parte do Minigame, galera. Eu vou fechar aqui pros Mini Rod não me verem. Mas eu acho que mesmo assim eles vão entrar. E vamos ver se eu vou ser rápida dessa vez, galera. Vamos lá. Rosa. Vai. Verde, rosa. Verde, rosa. Não posso errar, galera. Amarelo. Verde, amarelo. Não posso dar mole, galera. Beleza. Amarelo. Vermelho. E azul. Beleza. Vermelho, amarelo. Vermelho, amarelo. Vermelho. Foi. Amarelo. Azul. Azul. Foi. Amarelo. Vermelho. E azul. Peraí. Foi. Verde. Rosa. Rosa. Ah, não. Isso que lasca. Verde. Rosa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Agora eu vou me lascar. Verde. Rosa. 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 Gente, é muito difícil. Verde. Rosa. Rosa. Beleza. Verde. Amarelo. Ah. Foi. E agora, gente? Amarelo. Não foi. Azul. Ah, meu Deus. Ah, minha senhora. Faltam só dois. É muito difícil, gente. É muito difícil. A gente vai ter que tentar de novo. Porque, olha só. Não foi. Vamos ter que tentar de novo. Mas antes vamos ver se tem mini rod por aqui. Não tem. Vamos lá de novo, galera. Vamos lá de novo. Verde. Verde. Amarelo. Tá muito lento. Verde. Verde. Amarelo. Beleza. Vermelho. Verde. Vermelho. Ah. Ah, meu Deus. Assim você não vai conseguir nada, Renatinha? Vermelho. Verde. Já era. Avisou que eu tô aqui. Avisou que eu tô aqui. Eu tenho que sair correndo, gente. É muito difícil vencer esse minigame. Eu tive a chance de vencer, mas me lasquei, né? Beleza. Onde vim parar? Não sei. Não sei. Ah. Ele me viu. Ele me viu, galera? Será que ele me viu? Ah, minha nossa. Senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Ah, meu Deusinhozinho. Ah, eu agachei por quê? Agachei por quê? Entra. Entra. Será que ele tá vindo? Eu acho que não, hein, galera. Eu vou fechar aqui pra ele não me ver. E vou voltar aqui, já que esse mini-rod tá parado. Beleza? Ah, meu tempo ainda tá rolando. Eu tenho que... Ah! 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 Abre! Lasqueira! Lasqueira, lasqueira, lasqueira. Abre! Lasqueira! Oh, meu Deus. Abre! Abre! Ah, minha nossa. Senhora, ele ainda tá vindo. Ah, meu Deusinhozinho. Gente, tá difícil, hein? Eu vou falar pra vocês. Tá lascado. Eu não sei onde ele tá. Espero que não seja aqui. Porque lá vou eu de novo tentar essa lasqueira de mini-game que eu... Ah, não ia... Não. Gente, será que ele vai me ver aqui no cantinho? Acho que não, né? Porque eu preciso, galera, da máscara do mini-rod. Ih, eu acho que é o rod ali fora. Será que é o rod ali fora, gente? Olha onde eu tô! Vai embora, mini-rod! Pelo menos se ele entrou agora, ele vai demorar pra entrar de novo. Fecha a porta. Fecha a porta. Beleza. Vamos lá. Vamos pra mais uma tentativa. Sem dar mole, Renatinha. Sem dar mole. Eu vou ficar bem em frente. Vamos lá. Verde, rosa, rosa. É muito difícil, gente. Ainda mais quando começa assim, muito lento. Verde. Rosa. Ah! Às vezes eu clico e não vai. Oh, meu Deus. Rosa. Beleza. Azul. Verde, verde. Foi. Aí verde, azul, azul. Verde, azul. Ah, meu Deus! Não pode ir tão rápido também, né? Azul. 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 Beleza. Verde, rosa, verde. Verde, rosa. Beleza. Verde. Beleza. Rosa, azul, verde. Foi. Beleza, rosa. Ah, de novo. Vai, Renatinha. Rosa, azul. Ah, meu Deus! Eu fico nervosa. Rosa, azul. Por que... Ai, rosa, verde. Rosa. Eu sou tão trouxa, gente. Verde, azul. Beleza. Amarelo, azul, rosa. Amarelo, azul. Beleza? Rosa. Ah! Amarelo. Gente, já era, já era, já era. Vou perder outro minigame. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar achar moeda agora, por enquanto. Porque esse minigame tá lascado, hein? Tá lascado. Vamos ver se a gente acha moeda. Ai, meu Deus, a cuspideira. A cuspideira tá ali, galera. E deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na cozinha pra ver se a gente acha pelo menos... Ai, minha Nossa Senhora, o mini rod. Vou aqui pelo canto pra ver se a gente acha uma parte da moeda. Não. Aqui também não. Será que ele tá vindo pra cá? Não. Beleza. Vamos ver se tá aqui. Não. Vamos ver se tá aqui. Acho que não. Ô, meu Deus, Lele, cadê essa lasqueira? Cadê essa lasqueira de moeda, gente? Deve tá aqui. Ah! Por que que você me viu aqui? Ninguém me avisou. Ah, gente, morri. Morri. Gente, olha só. Eu sei que é chato, né? A gente ter que ficar tentando lá o minigame, galera. Mas, com a máscara do mini rod, a gente consegue fazer tudo no jogo. Porque ninguém vê quem é a gente. Gente, a gente se fantasia de mini rod. Então, a melhor coisa... O que que eu fiz? Ué? Ah, é aqui. Então, a melhor coisa, galera, é primeiro conseguir a máscara do mini rod. Por isso que eu tô insistindo tanto nesse minigame. No modo fantasma eu consegui... É o rod? Não, era cuspideira. No modo fantasma eu consegui até rápido. Vamos ver agora, hein? Amarelo, azul, rosa. Vai. Ah, meu Deus do céu. Essa lentidão. Cada vez que você erra, eu acho que vai mais rápido, né? Ah, é azul. Mudou ali quando começou. Azul. Beleza. Amarelo. Beleza. Eu já comecei mal, né? Azul. Azul. Beleza. Verde e rosa. Tem que ficar... Atenção, hein, Renatinha. Rosa. Tá. Verde, azul, rosa. Verde, azul... Ah, meu Deus! Assim você não vai conseguir nada. Verde, azul, rosa. Tá. Amarelo, rosa, amarelo. Vamos lá. E agora vai... Gente, eu acho que não vai dar tempo esse não, hein? Porque eu comecei muito errado. Rosa, amarelo, rosa. Rosa, amarelo. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu não vou conseguir sair nunca dessa lasqueira, gente. Gente, eu não sei se eu já ligo pros meus amigos, mas não adianta que eles precisam das pistas, né? Eles precisam das pistas. Eu não sei se eu já vou lá, se eu ligo pra eles. Ai, o Rod ali, o Rod ali. Ah, ele me viu! Como é que eu não me vi, o Rod? Ah, mamãezinha. Socorrinho. Entra nessa lasqueira. Vem! Foge! Foge pela sua vida, Renatinha! Eu não sei se eu já ligo pros meus amigos, se eu já pego a moeda, galera. Oh, meu Deus! É muita coisa a se fazer, né? Cheguei aqui na cuspideira. Ai, que susto. É o Rod ali? Era o Rod aqui, galera? Eu acho que era, porque saiu correndo, muito correndo. Eu acho que era, hein? Ai, meu Deus, eu tô com tanto medo, gente. Eu não sei onde é que ele tá. E a gente precisa, porque precisa, vencer esse minigame. Vamos lá. Vamos fazer mais uma tentativa no minigame, galera. Vamos fazer... Olha ele ali. Será que ele vai me ver? Ele me viu! Ah! Ih, agora lascou. Não tem pra onde fugir. Eu vou ter que dar um olé nele. Vamos ver pra onde ele vai. Tô presa. Vai, Renatinha! Olé no Rod. Olé no Rod. É cuspideira. Sai da minha frente, cuspideira! Meu Deus do céu, gente. Que dificuldade. Será que ele tá vindo? Minha nossa... Ah! Ela me tacou coisa e ele tá vindo! Não acredito. Gente, que dificuldade. Que dificuldade. Olha, vou falar pra vocês, hein? Já era, já era, hein? Preciso virar o mini Rod, gente. Não é possível. Galera, o curioso é que no modo fantasma eu consegui vencer de segunda esse minigame. Mas eu acho que eu fico tão aflita no modo normal que a gente não consegue vencer, né? Bom, vamos lá. Vamos voltar antes que esse mini Rod me veja. E vamos achar a parte do minigame, galera. É por onde? Ai, é cuspideira. Cuspideira! Oh, meu Deus do céu! Também não é aqui. Eu tô perdida no minigame, gente. Vou entrar aqui? Não, aqui você não consegue entrar. Então o minigame é nessa sala daqui, em algum lugar nessa sala. O mini Rod me viu? Acho que não, hein? Acho que é aqui. É. Beleza. Vou entrar aqui. Não tem nenhum mini Rod por enquanto. Gente, agora é a hora. Se eu não conseguir agora, eu não consigo nunca mais, hein? Vai lá, Renatinha, se prepara. Peraí. Vai. Vermelho, azul e verde. Beleza. Aí agora, verde, verde. Vermelho. Beleza. Azul. Rosa, amarelo. Beleza. Azul. Verde. Ah, molecas! Azul, vermelho e verde. Vai lá. Verde. Beleza. Azul, verde e vermelho. Beleza. Azul. Amarelo e verde. Beleza. Amarelo. Azul. Azul. Beleza. Verde. Amarelo, amarelo. Ah, não! Verde. Amarelo. Eu vou ter que esperar, galera. Amarelo. Amarelo. Azul, verde. Agora eu vou ter que ficar aqui, galera. Ai, não vai dar. Eu tenho que voltar para o minigame, gente. Eu estava quase vencendo, vai. Azul. Vermelho. Amarelo. Consegui, consegui. Então, agora eu vou pegar a máscara em algum lugar. Cadê? Eu consegui. Cadê essa máscara? Vem. Vem máscara de mini-rod para o rod não me ver. Beleza, galera. Me tornei um mini-rod. Gente, foi muito em cima da hora, como vocês viram ali. Eu optei por ficar, porque era a minha chance de vencer. E eu já estava lascada. Então, agora sim, a gente pode... Ah! Ué! Ué, gente. Eu não dropei. Eu não entendi como é que ele me pegou. O rod me vê? Ah, gente. Virei o mini-rod e me lasquei. Bom, galera. Deixa muito like. Eu não entendi o que aconteceu. Achei que ele não me pegava de mini-rod. Comenta aí se vocês acham que foi bug. O que aconteceu. Se inscreve no canal. Estou triste. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.